Dark. Tudo está conectado, tudo se repete, mas não importa como, importa quando. Fala, meu povo! A série que trouxe de volta a Alemanha para o circuito de séries criativas e discute sobre continuidade e repetição e como atos abomináveis do passado possuem um propósito. E enxergamos os impactos positivos e negativos nos dias atuais regado a muita energia nuclear. Entendedores entenderão. Mas esse é um vídeo de teoria, portanto, vai estar regado de spoiler. Então, se você não viu todos os episódios de Dark, mas quer muito saber a identidade verdadeira de Noah, assista por sua conta e risco. Eu tenho que dizer que depois do nosso vídeo de crítica de Dark, se você não viu, clica aqui em cima. Nos comentários eu vi algumas pessoas pedindo para eu explicar de forma bem rápida a série inteira. Eu assumi o desafio, então bora lá. A história é contada na cidade de Winden, na Alemanha, em três épocas. 1953, 1986 e 2019. E nós acompanhamos nessas três épocas os problemas da cidade, como a construção de uma usina nuclear na época do grande acidente nuclear de Chernobyl. 33 anos depois, os efeitos de uma cidade que depende da economia da usina para existir, quando essa mesma usina possui problemas de vazamento radioativo. E mais 33 anos depois, problemas com energia elétrica, com a mesma usina, que é uma bomba relógio de uma energia incontrolável. Mas a trama começa em 2019 com o desaparecimento de algumas crianças. E que nas outras duas épocas, várias outras crianças já tinham desaparecido. Por causa da semelhança dos fatos e da repetição cronometrada, inicia-se uma investigação diferenciada. Tá, e aí você me pergunta, mas e a viagem no tempo não é o principal tema da série? Sim, e é por causa dela que eu assisti essa série. Mas eu senti a necessidade de olhar essa viagem no tempo de uma perspectiva um pouquinho diferente. Porque a viagem no tempo em Dark possui suas próprias regras. Em Dark, todos os dramas, traições e acontecimentos são os elementos narrativos para que a gente perceba que existem semelhanças entre as três épocas. Por isso, a primeira temporada de Dark conclui nos mostrando que todos os acontecimentos são fios condutores para realizar a viagem no tempo. E tudo isso nós vemos através dos olhos de Jonas, o nosso protagonista que perde o pai inexplicavelmente. Depois descobrimos que o seu pai Mikael é, na verdade, o seu primo Mikael, que viajou no tempo para 1986, vivendo numa época que não era a dele. Mikael estudou muito sobre viagem no tempo e mudou o seu nome para Mikael. Mikael, Mikael, é tipo quase a mesma coisa, né? Mas tudo bem. E sumiu. Mas percebendo que os acontecimentos do seu próprio futuro eram inevitáveis, a ponto de não conseguir impedir a sua própria morte. Já que quando criança, ele tinha vivido e visto a morte dele mesmo mais velho. Mas ele fez questão de deixar para o seu filho Jonas um legado que era o seu conhecimento sobre viagem no tempo. Tá, agora vamos para a minha teoria, a verdadeira identidade de Noah. Para isso, voltamos ao primeiro episódio. Identificamos semelhanças entre as fotos dos personagens, que tem influência direta com a viagem no tempo, e nessa lista está. Tront, que na infância é filho de um reverendo desumano, ok? Todos sabemos que ele é filho de Noah, concordamos? Ele é o filho do Noah. Porque idoso ele trabalha para o Noah, mas adulto ele traz sua esposa com a Cláudia. Helg, que na infância é filho do dono da usina nuclear, ele viaja no tempo e passa a fase adulta trabalhando para Noah, e idoso tenta impedir que Noah continue seu trabalho. Cláudia, que na infância perde seu cachorro, na fase adulta se torna presidente da usina nuclear e esconde sobre o vazamento de lixo radioativo e descobre que seu cachorro viajou no tempo. Aí ela desaparece por anos e, mais velha, com toda a bagagem científica sobre viagem no tempo, faz diversas alianças. Perceberam certa semelhança entre as fotos? Então vamos lá. Jonas, que adolescente descobre que seu pai viajou no tempo, adulto, tem como missão acabar com a viagem no tempo, mas através dos seus atos é o que torna a caverna uma máquina no tempo. E Noah, uma pessoa ruim e amargurada, que sabe tudo sobre viagem no tempo, e possui um caderno com data e hora de todas as passagens pela caverna. Ele também faz diversas alianças e defende que a viagem no tempo não é científica e pertence a uma mitologia. Tá, o Jonas adulto acreditava que o seu propósito era destruir os túneis, quando, na verdade, foi o que gerou tudo. E assim enviou o jovem Jonas para um futuro que ainda não conhecemos, e que muito possivelmente vai formar o Jonas adulto que nós já vimos. Como um ciclo sem fim, sim. Essa é uma trama repleta de simbolismos. Como o Ouroboros, que o Jonas encontra numa caverna com a linha vermelha. Ouroboros é o símbolo do ciclo infinito. Ou também o quadro que Mikkel encontra na parede e que Noah possui tatuado em suas costas. O símbolo da tábula isma, ou tábua esmeralda, que fala sobre a origem de tudo, e que tudo está conectado ao princípio alquímico. E na tábua esmeralda está a mesma frase em latim que encontramos nas portas de ferro dentro dos túneis. Sic mundo creatus esto. Assim o mundo foi criado. E claro, a triquetra, que é o símbolo celta das três forças criadoras do universo. Agora espera aí. Se existem três forças no universo que dão origem a tudo que foi criado e tudo está conectado em um ciclo sem fim, a pergunta que responde qual é a verdadeira identidade de Noah é o que aconteceu com o Jonas adulto após a explosão. Possivelmente ele viajou para o passado. E percebeu que foi usado para criar todo o ciclo de viagens no tempo. E a partir daí ele precisa dominar a viagem no tempo e controlar toda a sua linhagem. Porque depois da morte do seu pai, ele passou a ser o único viajante do tempo original. Claro, tudo isso dentro da cabeça dele, né? Ele passa a realizar diversas viagens no tempo para coletar dados e encher o caderninho dele com várias informações importantes. E concebe, em 1954, o pai do seu próprio pai. É louco, né? Porque ele é filho do primo e pai do avô do pai dele. Envolve de simbolismos e misticismos os túneis. E orienta ele mesmo por um caminho de dor e sofrimento para se tornar Noah. Que significa o de longa vida. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa minha teoria. Se você também se apaixonou por Dark, faça parte do nosso clubinho secreto. Um grupo secreto no Facebook, o Clubinho Dark. O link tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para fazer parte de nossa comunidade de coxuda. E clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!